Quanta tristeza no meu coração Quanta saudades do meu grande amor Distante dela eu não sou mais ninguém A minha vida é um martírio de dor Sei que não devo lembrar o passado Pois com certeza ela já me esqueceu Mas não consigo esquecê-la ao momento Pois para mim seu amor não morreu Vou procurar minha querida Porque sem ela não sei viver Um outro amor não quero mais Só peço a Deus que volte meu bem querer Um outro amor não quero mais Só peço a Deus que volte meu bem querer Quanta tristeza no meu coração Quanta saudades do meu grande amor Distante dela eu não sou mais ninguém A minha vida é um martírio de dor Sei que não devo lembrar o passado Pois com certeza ela já me esqueceu Mas não consigo esquecê-la ao momento Pois para mim seu amor não morreu Vou procurar minha querida Porque sem ela não sei viver Um outro amor não quero mais Só peço a Deus que volte meu bem querer Um outro amor não quero mais Só peço a Deus que volte meu bem querer O meu pai era viúvo E os senhores prestem atenção E nós dois morávamos juntos Na mais perfeita união E eu casei com uma viúva Por nome de Conceição Tinha uma filha muito bela Por nome de Gabriela E o meu pai casou com ela E já formou-se a confusão Eu contando pra vocês Vão dizer que maravilha Eu ser sogro do meu pai Reconstrução na família Daquela hora em diante Que tudo desencarrilha Quatro dias eu pensei E até que decifrei Descobrindo que fiquei Filho da minha própria filha Eu ser sogro do meu pai Vejam só como é que é Embora com tudo isso Não tenha perdido a fé Mas filho da minha filha Entendam como quiser Na hora de compreender Não sabia o que fazer Por ver que tinha que ser Neto da minha mulher Cinco meses estive casado Com aquilo no pensamento Se aumentasse a família Aumentava o sofrimento Um dia me aconselharam E eu peguei meus documentos Me apertei que nem torresmo Mas larguei tudo a esmo Pra não ser pai de mim mesmo Desmanchei o casamento Com aquilo no pensamento E eu peguei que nem torresmo Não formo um educated Namunha Pra não ser sendiri Mas pag进 Até aовых vezes E eu peguei Tema é meu Deus Se pegou Eu desde menino não creio em destino, nos pagos sulino ninguém me alacaia Gaúcho tropeiro do chão brasileiro, por ser companheiro não tem quem me traia É bom que cê diga, gosto de cantiga, não gostou de briga, não passou cocaia Por ser afamado domador do estado, já fui convidado da terra uruguaia Por ser afamado domador do estado, já fui convidado da terra uruguaia O brilho no céu, quebrei o chapéu e pra Montevidéu, fui marcando raia O dia clareava e pro lá eu chegava, ver se gineteava uma talé com a baia A bicha ligeira era da fazendeira, uma filha primeira do tal Pedro Maia Foi gente de grossa ver tirar a prosa da égua famosa da terra uruguaia Foi gente de grossa ver tirar a prosa da égua famosa da terra uruguaia Nun tem sem temer e ouvi o povo dizer Hoje eu quero ver se o peão não desmaia Pra o ar eu subia e uma voz se ouvia Que pra mim dizia gaúcho não caia Ai eu grudomei e depois afiei E pro povo gritei sem medo de vaia Não quero que pense que fama me vence Eu sou rio grandense pra teia uruguaia Não quero que pense que fama me vence Eu sou rio grandense pra teia uruguaia Mesmo no cansaço com desembaraço Recebi um abraço da dona da baia Tão linda e tão bela, perdi o nome dela Voz doce e singela, respondeu Soraya Me fez a proposta e eu dei a resposta Quem é que não gosta do rabudo e saia Hoje me compreenda, sou dono da prenda E fiquei com a fazenda e a China Uruguaia Hoje me compreenda, sou dono da prenda E fiquei com a fazenda e a China Uruguaia Lá em São Borja e Livramento Eu cantei vero, suza milongado E dancei chulas e chimarritas Sou índio guapo num sapateado Nas tradições deste meu estado Índio de fibra por nada se espanta Entro na sala e já prendo o grito E a gaita chora e a espora canta Entro na sala e já prendo o grito E a gaita chora e a espora canta Depois então do sapateado feito Pego uma prenda e já saracoteio Sobou no pé e nunca tive medo Brigo e não corro se diz que eu sou feio Não sou gabola, eu sempre fui valente Mas certa vez eu entrei numa trama Me pulou nove, me bateram o brim E o resultado foi um mês de cama Me pulou nove, me bateram o brim E o resultado foi um mês de cama Apanhei muito mas não recebei Eu faço em leio em qualquer fandango É um, dois, três e o laço me pega Pra casa eu levo uma surra de mango Estou com couro sovado e macio E vivo sempre com um lombo quente Tenho apanhado que não é brinquedo Não me tiraram a cisma de valente Tenho apanhado que não é brinquedo E não me tiraram a cisma de valente Há poucos dias entrei numa briga Vi muita gente e eu botei no mato Uns trinta homens fui tirando a vida Ventaram a mão só uns três ou quatro Os que ficaram fui dando detalhe E fui mostrando como é que se faz Me apelidaram de gaúcho guapo Hoje do laço e não apanho mais Me apelidaram de gaúcho guapo Hoje do laço e não apanho mais Passarinho quando morre Ninguém sabe aonde é que cai Ninguém sabe aonde é que cai O amor que muito corre Não se sabe aonde vai Meu amor alçou no voo Dá-lhe qual um passarinho Mas caiu devagarinho Ninguém sabe aonde é que foi Foi na terra, foi no mar Sem penado, meu penado Foi na terra, foi no mar Sem penado, meu penado Passarinho quando morre Ninguém sabe aonde é que cai O amor que muito corre Não se sabe aonde vai A saudade também voa Bem no coração da gente É saudade passarinho Sempre, sempre intermitente E matar devagarinho Na lembrança do carinho E matar devagarinho Na lembrança do carinho E matar devagarinho Na lembrança do carinho Quero beber na fonte dos teus lábios Um beijo puro e sincero, cheio de calor E com as nossas bocas bem unidas Fundir as nossas vidas na chama ardente do meu grande amor Quero beber na fonte dos teus lábios Um beijo puro e sincero, cheio de calor E com as nossas bocas bem unidas Fundir as nossas vidas na chama ardente do meu grande amor Tu és a fada dos meus sonhos A criatura que buscava nesta vida Bendigo a sorte que te pôs em meu caminho Bendigo a hora que te encontrei querida Deixe-me selar o nosso amor Num longo beijo palpitante de emoção Porque eu te amo, eu te adoro e te desejo Com toda a força do meu coração Música Tu és a fada dos meus sonhos A criatura que buscava nesta vida Bendigo a sorte que te pôs em meu caminho Bendigo a hora que te encontrei querida Deixe-me selar o nosso amor Deixe-me selar o nosso amor Num longo beijo palpitante de emoção Porque eu te amo, eu te adoro e te desejo Com toda a força do meu coração Mulher fingida viverás eternamente Atormentada pelo mal que me causaste Para que pagues todo o mal que me fizeste Muito mais que o teu pecado A dizer o teu castigo Porque um dia foste tudo em minha vida Foste senhora do meu lar e meu carinho Hoje és o centro de atenção dos cabarés E desconheces o que seja o bom caminho No dia em que tu partiste Buscando o luxo e a fama Não viu que encheste de lama O nome honrado de um homem Só vez que um dia o fracasso Te traga o lar que deixaste E o pão que tu renegaste Venha matar tua fome Música 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 Porque um dia foste tudo em minha vida Foste senhora do meu lar e meu carinho Hoje és o centro de atenção dos cabarés Música 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 Eu desta vida já sei que não levo nada Se eu morrer Se eu morrer não deixo nada pra ninguém Tudo que eu ganho eu gasto no mesmo dia Eu não faço economia O que eu quero é passar bem Tudo que eu ganho eu gasto no mesmo dia Eu não faço economia O que eu quero é passar bem O que eu posso para mim é suficiente Tenho meu rancho, bom churrasco e chimarrão É uma China que é mais linda que a Brigitte Também tenho um bom chinite para espantar gavião Eu tenho uma China que é mais linda que a Brigitte Também tenho um bom chinite para espantar gavião Música Eu tenho um traço e que recebo como herança Se não me engano foi do meu tataravô É um velho pala furado a ponta de lança Foi a única herança que o coitado me deixou É um velho pala furado a ponta de lança Foi a única herança que o coitado me deixou Compensação Teve outros que morreram E muita gente se forrou no capital Mas deste ponto eu da vida não me queixo Se morrer tudo que eu deixo não paga meu funeral Mas neste ponto eu da vida não me queixo Se morrer tudo que eu deixo não paga meu funeral Música Toda pessoa que nasce Traz o destino marcado Traz o destino marcado Eu por exemplo sou o que faço verso de mar E Cristo por ser bondoso deixou tudo bem traçado Cada um siga o caminho que por ele foi deixado Alguns aceitam os conselhos do mestre tão divinal Vão a missa nos domingos não pensam em fazer o mal Já outros com a ganância e a ambição no capital Fazer o bem ninguém lembra é quase sempre geral Tem pessoas que já nascem montadas em grande tesouro Não sabe o que é miséria Só pisa em cima de ouro Tem outros que a má sorte Já lhe veio com magouro Que morre nunca tem nada e termina perdendo o couro Hoje ninguém se compreende Tá tudo descontrolado Os filhos mandam nos pais Conforme se tem notado Ainda tem gente que diz Que o mundo está virado O mundo velho está certo O povo é que está errado Levantam de manhã cedo Procurando movimento Quem é moço não se fala Só pensa em divertimento As igrejas sempre vazias Esqueceram os mandamentos O triste vai ser no fim No dia do julgamento Vai ser triste meus amigos Vai ser muitos a sofrer A história sagrada ensina Mas ninguém quer compreender Que o caldeirão do inferno Está sempre, sempre a ferver Não é que o povo não saiba Deus não dorme tudo bem Meu Santo Antônio Eu sei que és casamenteiro Pois tu és meu padroeiro Desde que ouvirem minha oração A minha noiva te ofereceu Uma vela para me casar com ela Mas tá ruim a situação Eu te ofereço uma gorjeta de vantagem Mas não faça tal bobagem Porque vai dar confusão Eu te ofereço uma gorjeta de vantagem Mas não faça tal bobagem Porque vai dar confusão Meu Santo Antônio Não é má vontade minha Mas eu até perco a linha Quando começo a pensar A minha sogra é viúva E tem seis filhos Todos precisam de auxílios E é só eu pra trabalhar Como tu sabes Eu sozinho ando bruto E eu não sou instituto Presta a gente se encostar Como tu sabes Eu sozinho ando bruto E eu não sou instituto Presta a gente se encostar Meu Santo Antônio A minha futura sogra Já preparou uma droga Para amarrar o meu pé Vê se me tira deste galho Ó meu Santo Mandiela Pra outro canto Pra viver como quiser Pois eu sou pobre Além disso ganho pouco E acabo ficando louco Se eu casar com esta mulher Pois eu sou pobre Além disso ganho pouco E acabo ficando louco Se eu casar com esta mulher Meu Santo Antônio Termina a minha oração Com a máxima impressão Que tu vais me ajudar Mas se for falha A tua ajuda Meu Santo Desde já Eu te garanto Que vou ter que apelar Eu sou devoto Te adoro E te respeito Mas se tu não der o jeito Eu vou ir num sarabá Eu sou devoto Te adoro E te respeito Mas se tu não der o jeito Eu vou ir num sarabá 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 Estou contando os dias O que eu esperava vai se aproximando Estou contando as horas Seus apaixonados vão se retirando Quando a mulher tem dono Todo mundo adora, todo mundo quer Quando ela está sozinha Não é nada mais que uma mulher Aquela que a meu lado era uma deusa Era uma rainha Agora igual as outras infiéis Vai ficando sozinha Conselho pra mulher Não adianta nada Ela não sabe quanto a deseja Ou quanto realmente é amada Quando a mulher tem dono Todo mundo adora, todo mundo quer Quando ela está sozinha Quando ela está sozinha Não é nada mais que uma mulher Aquela que a meu lado era uma deusa Era uma rainha Agora igual as outras infiéis Vai ficando sozinha Conselho pra mulher Não adianta nada Ela não sabe quanto a deseja Ou quando realmente é amada Não adianta nada 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 Nas planícies do oeste galopando Justiceiro, herói dos oprimidos Ao seu povo a justiça vai levando Rói, 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 gerói os oprimidos Valente e destemido Rói, rói, gerói, é Lenda e tradição Pelas estradas Sempre a cavalgar Rói, rói, gerói Defensor da lei Rói, Rói, Herói, valente e destemido Rói, Rói, é lendo e tradição Pelas estradas sempre a cavalgar Rói, Rói, Herói, defensor da lei Lá vem Rói, Rói, Herói, no seu cavalo branco Nas planícies do oeste galopando Justiceiro, herói dos oprimidos Ao seu povo a justiça vai levando Rói, Rói, Herói, valente e destemido Rói, Rói, é lendo e tradição Pelas estradas sempre a cavalgar Rói, Rói, Herói, defensor da lei Rói, Rói, Herói, defensor da lei Rói, Rói, Herói, defensor da lei Oi, oi, oi